Podemos seguir assim, como se fosse um simples caminhar aqui. Bom dia, boa noite, o luar. Fugir da solidão, apenas ilusão, sei. E tudo o que vivemos ali, naquele nosso encontro, imensidão do mar. E esquecer que a vida permitiu e fingir que nada aconteceu. Quando for mentir, ao menos compreenda a dimensão de um amor capaz de significar Aquela criação, melodia da canção. Quem sabe então cantar, deixar fluir o amor, deixar em paz. Uma meditação, em tempo de voltar, dizer e repetir o amor. Amor, meu amor, te amo tanto, quero tanto te abraçar. E na fusão, renasceremos do amor. E mergulhar em nós, em nós. É pulsão, melodia, é a vida, reflexão, criação. E mergulhar em nós, em nós.